O que você vê no mundo do VR? Bom, sempre disse que eu era contra, mas eu não gosto disso. Eu gosto como era antes, e o futebol é alegria, polêmica, então o VAR se equivoca, às vezes se equivoca agora. Há um penalti de Portugal, de Cristiano Ronaldo, que para mim não é um penalti. E não tem o VAR nesse penalti, o árbitro disse que era penalti e o VAR não é chamado o árbitro para dizer que não foi penalti. Em minha opinião não foi penalti contra Cristiano Ronaldo, e é assim, e todavia o VAR ainda se equivoca, é difícil, é diferente, e para mim não me gusta, mas me gusta porque me gusta a polêmica, o que se fala outro dia, os periódicos, a malícia dos jogadores, algo que passa no futebol. O VAR ainda não é uma coisa que é corretamente correta, sempre se equivoca, todavia o VAR se equivoca. Então se o VAR não se equivocasse, ok, mas o VAR ainda se equivoca e tem alguns falhos. É que você não gosta de verificar com o VAR, sabe? Não, não me gusta, não me gusta. Tchau, tchau.